Você sabe o que é sistema Eifes? E Eifes com Steel Frame? Você sabe para que ele serve e como ele funciona? De repente essa pode ser a melhor solução para a sua obra. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E esse é o nosso especial, Construindo com Eifes. O grande problema do mercado é que a grande maioria não sabe o que é sistema Eifes, não sabe como funciona, quais materiais compõem ele, como utilizar, como fazer a instalação. Vai ser aqui nesse vídeo que eu vou acabar com todos esses mistérios para você. Primeiro ponto então que você precisa entender. O sistema Eifes é muito utilizado já há muitos e muitos anos nos Estados Unidos e Europa, principalmente. Mas aqui no Brasil ele é ainda um sistema muito novo e pouco utilizado, consequentemente muito pouco conhecido. Diversas pessoas não dominam nem um bocadinho ele. Mas eu já trabalho com ele já há muitos anos. Para ser sincera, eu estou trabalhando com ele desde 2014 aqui no Brasil. E vou te dizer que mesmo sendo um sistema muito novo, ele já evoluiu e mudou a forma como é executado e instalado nas construções. Por isso a gente tem que ficar ligado e saber o procedimento correto, tintim por tintim, para poder estar executando essas obras e não ter problemas, patologias no futuro. Eifes em inglês significa Efficient Insulate Facet System. Então o que é sistema eficiente para isolamentos de fachada. Então a gente já descobriu o primeiro mistério. O sistema Eifes foi um sistema desenvolvido única e exclusivamente para fachadas. E quer saber a parte mais interessante? A gente vai para o nosso segundo ponto. O Eifes, ele não pode ser aplicado único e exclusivamente no Stuframe. Ele pode ser aplicado também sobre a ruvenaria, obras de wood frame e concreto, outros sistemas construísticos que você possa imaginar. Ele é um sistema de isolamento termoacústico que a gente considera. E para você entender certinho, tintim por tintim, por que ele é considerado um sistema de acabamento de fachada? E ao mesmo tempo, é considerado um sistema de isolamento termoacústico? Eu vou te explicar nesse momento quais são os materiais que a gente utiliza e como é o procedimento de execução desse sistema. Então vamos lá. Primeiro ponto. O Eifes é composto por diversas camadas. E eu vou dizer passo a passo como é que ele tem. Tá certo? Primeiro, quando a gente tem que pensar no Eifes, a gente tem que ter um substrato. Um substrato. Esse substrato pode ser a parede de alvenaria, parede de bloco de concreto, parede de concreto maciço, placa de USB, quando a gente fala no Eiframe, e até mesmo placa cimentícia ou a glass mat, que é o que a gente utiliza nas nossas obras de Stuframe. Então a gente tem primeiro a nossa substrato. Num segundo momento, a gente vai para uma etapa muito importante. A gente tem um processo de impermeabilização da nossa camada, da nossa camada base que a gente tem, beleza, do nosso substrato. Em seguida, o que a gente tem? E nesse, já vou te falar, é uma palhinha para outro vídeo. Nesse momento, a gente já começa o momento de instalação das placas. E isso que foi o que mudou no sistema ao longo dos anos. As nossas placas de isolamento termoacústico. E aí vem um ponto muito importante. A gente utiliza, no nosso tratamento termoacústico, placas de EPS. EPS, como muitas pessoas conhecem, é isopor. Mas isopor é marca da Knoff, né? Mas é qualquer EPS, qualquer isopor que eu vou estar utilizando na minha fachada? Não. A gente tem que estar trabalhando com EPS de alta densidade. É um EPS mais duro, que não é mais tão fácil. É um EPS que é auto-extinguível. É um EPS que resiste grandes variações térmicas. Tipo assim, receber sol o dia inteiro e aí a noite está muito frio. Então, é um EPS diferenciado. Fora que ele é auto-extinguível, viu? Se eu botar fogo lá, ele não pega fogo. Você já viu isso? É incrível. Então não é qualquer isopor que você vai botar na sua fachada. Qualquer EPS. Tem que ser um EPS adequado para o sistema EPS. Pega esse EPS e aí vai o truque. Olha só que legal. Aí ao invés da gente aparafusar, como antigamente era parafusado, em outro vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? A gente vai colar ele. Igual a gente faz assentamento de piso cerâmico, que a gente tem uma desempenadeira delitada, que a gente passa e assenta o piso, a gente vai fazer a mesma coisa com as nossas placas de EPS. A gente vai com uma desempenadeira dentada, passar uma argamassa colante e colar a nossa placa em cima do substrato já impermeabilizado. Beleza. Depois que secou, a gente tem um processo muito interessante, que esse é o que a gente brinca, né? Que neva na obra. Nessa próxima etapa a gente tem um processo de regularização e raspagem. Por quê? Quando a gente cola o EPS, o que acontece? As placas podem ficar um pouco desniveladas. E além disso, as placas de EPS normalmente elas vêm muito lisinhas. E a gente precisa fazer um processo de abertura dos poros. E você vai entender agora, nesse momento, por que a gente tem esse processo de abertura dos poros. O que acontece? Em cima da minha placa de EPS colada lá, eu vou entrar com uma segunda argamassa. Uma argamassa de cobertura. E junto dessa argamassa de cobertura, eu vou ter uma tela de fibra de vidro. Também em cima de toda a superfície, pra poder fazer a parte de estruturação do nosso sistema. Então eu vou ter o substrato impermeabilizado, as placas de EPS coladas, já lixadas e niveladas. Eu vou fazer a minha estruturação com uma argamassa e uma tela de cobertura de fibra de vidro. Beleza? Depois que eu fiz isso, ela já tá estruturada e você vê que o sistema fica muito rígido, como nos vídeos que eu tô encaixando aqui pra você. A gente vai para o processo de acabamento final. É, meio redundante, né? Acabamento final. Se acabando assim, mas tudo bem. Então a gente vai pro nosso processo de acabamento final. E aí, é nesse momento que você pode aplicar a sua textura, a sua pintura, a sua cerâmica. Você pode aplicar o que você quiser em cima do sistema EPS. E ele tá pronto pra utilização. Incrível, né? Eu acho, não sei você, mas esse processo é o melhor de todos. E eu gosto muito dele. Você vai versão. E o mais incrível é que você pode fazer todo esse processo, né? Em obras, em walk, retão, em andamento e etc. Ou em sistemas modulares. Em sistemas modulares, esse é o meu favorito. É quando a gente tem um sistema modular de fachada. Então a gente tem a nossa fachada e a gente quebra. A gente parte em blocos, a gente parte em módulos, em placas. E nessas placas, a gente vai e faz o acabamento EPS. E por que o EPS é o mais indicado para os sistemas modulares? Porque ele é um sistema altamente flexível. E tem um excelente desempenho. Então a gente vai falar de transporte. Então ele facilita muito o nosso processo de modulação do nosso sistema. E vou te dizer que esse é o sistema que eu mais gosto de fazer. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com EPS em 2014, foi fazendo o modular. Então, se você for pensar no EPS, a gente pode trabalhar com ele. Tanto o modular, porque ele é o melhor sistema para fachadas em obras modulares. Como, em loco, obras que estão acontecendo no local. A gente pode pensar em obras de reforma, tipo retrofit. Ou então, obras feitas do zero. Começando lá. Novinha, bonitinha. Agora, se o sistema EPS é tão flexível da forma que eu expliquei. E ele é tão maravilhoso. Conta pra mim. Por que você acha que ele ainda não decolou no Brasil? Eu juro que eu fico morrendo de qualidade. Conta aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.